Ó Eu tava vendo a escolha minha coisa, não falei Valeu, filho É tipo Valeu, filho Perdeu E o vídeo de hoje tá muito legal O desafio é comer o dia inteiro com uma cor só Mesmo eu tô com a minha voz Mas eu vou acordar ela e vamos sortear a cor Já gostou desse vídeo? Deixa o like, se inscreve aqui no canal Pra te bater nessa meta de meio milhão, gente Que eu tô muito animada pra bater essa meta, hein Olha, aqui Hoje nós vamos sortear Mas se você quiser, coloca aqui nos comentários Uma cor que a gente vai fazer, hein Olha, aqui tem verde, vermelho e preto Vamos colocar nessa caixinha e sortear Vou colocar nessa caixinha e sortear Vermelho Então vamos ver qual é a cor que Fernanda vai pegar Fernanda O que que foi? Agora você sorteia, Fernanda Fecha os olhos e pega Pega Peguei Branco Então hoje você vai comer o dia inteiro só comidas com a cor branca Morri Eu tirei vermelho E eu tirei branco E agora vamos se vestir com a cor que tiramos Estou toda de vermelho E hoje é branco E gente, não vai ser só roupa Vamos pintar as unhas Acabamos de pintar as unhas E agora vamos tomar o café da manhã Que eu estou com fome, né Fernanda? A gente está pensando aqui o que a gente pode comer Tipo assim, biscoito, não dá Não, biscoito, eu não tenho biscoito vermelho nem não Mas se for o pacote É, não, mas tem que ser a comida vermelha mesmo O que que é? De uma ideia pro seu Você toma leite Do café da manhã É branco Você pode comer com aquilo Ah, não É vermelho Ó, vou picar o leite pra você Gente, minha solução é essa Leite é branco Vou tomar leite Tá certinho Vou botar açúcar, né? Você que é branco? E eu? Bom, tem que arrumar alguma coisa Não é possível Tem morango 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 Gente, mas eu acho que só leite está bom Fominha, né? É, fominha Olha o que fala Não tem uma pequena ideia Mas o que você vai comer, então? Posso comer Pão Pão branco? Ah, pão é branco Minha filha, meu pão é azul Ah, que calma Deixa eu tirar essa bordinha aqui Porque tem que ser todo branco E a bordinha não é branca Vou passar o requeijão agora Aqui no meu pão branco Se isso é estar na pior Não sei o que é estar na melhor Gente, eu vou ter que arrumar alguma coisa Para eu comer vermelho Então vamos tentar ver De conseguir esses morangos Olha, estão muito lindos E eu vou comer eles mesmo Não achei mais nada para comer Então vou comer só um moranguinho mesmo Muito bom Fernanda Depois que a gente acabar aqui A gente tem que ir lá no mercado Porque tipo assim Não achei nada para comer café da manhã Não, tipo Só achei o moranguinho para comer café da manhã Meu almoço vai ser como Meu almoço vai ser como Meu almoço vai ser como Não comer moranguinho A gente vai ter que ir no mercado depois Gente, a gente está procurando aqui Comida então Danone, né? Branco e vermelho Que ainda está no outro corredor E vocês vão ver o que a gente vai pegar Só depois, gente Então agora a gente vai desligar E depois vocês vão ver como chegar em casa Gente, acabamos chegando no mercado E já está na hora do almoço, né? Isso mesmo, gente A gente comprou algumas coisinhas no mercado Para a gente almoçar, né? Para jantar Porque tipo assim Não tinha nada vermelho para me comer E quase nada branco para me comer É, porque é muito difícil, gente Mas agora vamos almoçar, né, Fernanda? Já fica a solução que eu achei para o meu almoço Foi arroz E ovo Gente, a solução do meu almoço É miojo e ketchup Eu sei que não vai ficar tão vermelho Mas eu estou tentando, gente Porque é o que eu achei para o meu almoço Aí eu vou colocar o ketchup Vai ficar vermelho Eu espero Gente, aqui dá meu miojo E o ketchup Olha como ficou Então agora eu vou experimentar Hummm Ficou uma delícia E eu agora vou comer o meu Eu vou ter que tirar a gema, né? Já que a gema não é branca Eu tirei a gema Já que a gema não é branca E parece que eu estou seguindo mais as regras que a Marcela, né? Ai, gente Não, eu estou seguindo mais do que você Não, eu estou muito vermelho Eu não estou vermelho em nada É o que eu consegui É o que eu consegui Gente, eu estou deixando um comentário E tentar seguir mais as regras Eu, né? No caso A hora do lojo não chega A gente vai jogar um jogo E esse jogo Esse jogo É um jogo da velha Olha, gente Aqui tem um jogo da velha Só que Para marcar ali Tem que acertar a garrafa Em pézinho Bonitinho Ó, tem que jogar assim, ó Ó Ó Ó Ó Já faucou Não, não valeu Não valeu Já faucou Não, valeu Já Já Comaco Ó Ó Ó Ó Ó Ó Vamos lá Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó É o primeiro, pô. Ah! Ah, valeu! Valeu nada. Só acabado, né? Valeu, não valeu! Ah, ganhei! Não, eu estava bem escolhendo a minha coisa. Valeu, Gi! Gente, não valeu! Valeu, Gi! Valeu, Gi! Perdeu! Mas no próximo jantô vai ganhar! Fora do lanche! Meu lanche branco vai ser pipoca. O nosso lanche da tarde, que está quase acontecendo. O meu é gelatina. Gente, eu amo gelatina. E é super vermelho, ó. Ó! E o meu é pipoca. Viu, Gi? Dessa vez eu comprei, ó. Corretamente. É super vermelho. Apesar do seu, é meio amarelo. Será que quem está cumprindo direito dessa vez? Deixa aqui nos comentários. As duas! As duas! Sou eu, gente. Deixa aqui nos comentários. O que você vai ter que comer na janta, hein? Olha! Isso! Que eu falei antes que ela era fominha. Tá vendo a mente dela de fominha? Você que é fominha! Ela ia estar pensando. Mas, gente, esse vídeo aqui não faça em casa. Porque esse vídeo é só para entreter você e sua família. Beleza? Sim! E, galerinha, eu estou querendo fazer aquele jogo de novo! Não! Você perdeu! Foi meio roubado! Você perdeu! Vamos, ó. Vou fechar aqui e vamos aparecer na hora da janta. Vamos ver? Vamos ver? Gente, eu não tive ideia nenhuma de coisa branca para eu comer. Tinha até tapioca, mas eu não sei fazer. Aí eu vou comer arroz mesmo. Mas, pelo menos, eu já tenho sobremesa. Que é ovos fritos, um docinho da Fini. Que eu também vou ter que tirar essa coisinha amarela. Tá, gente? Amanhã... Amanhã acabou de ser filmado. Não vai ter comida que eu vou estar na minha frente sem eu comer. Quero ver. Um dia segura. Ai, ai. Se isso está na pior, não sei o que é estar na melhor. Uma delícia, Fernanda. Tem bastante coisa. Então foi esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o like, se inscreve no canal para não ser inscrito. Então foi isso. Beijos. Tchau. 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 Tchau.